Ha, ha, ha. Hospedar-se em minha casa, na corte. E vai fazer o que lá? Vou tomar algumas providências para ajudar o Inácio. Ah. A chave. Eu estou esperando. Pede um favor como se me desse uma ordem. Mas eu estou dando uma ordem, dona Idalina. Quero que me entregue a chave da casa do catete. Não vou discutir com a senhora, não vou perder meu tempo com isso. Se pensa que vai usar a minha casa para relembrar os velhos tempos de cortesã. Ah, não vai me dar a chave? Muito bem. Do mesmo jeito que se recusa a me hospedar, eu me recuso a tê-la na minha casa. Rosália! O que quer dizer? Vou mandar a Rosália juntar seus pertences. Ela já tem prática. Chamou para a minha mãe? Não ouço mandar essa escrava colocar nas mãos do que é meu! Não ouço a senhora me dizer o que posso ou não fazer. Você não teria coragem! Mas é o que está havendo? Não só coragem, é o prazer. Vão mandar juntar todos os seus pertences para que os leve para a sua casa. Talvez consiga a carroça da Belmar emprestada para fazer a mudança. Hoje, porque quem mora de favor não tem prazo para desocupar. O que aconteceu, Esther? Sua avó se recusa a emprestar a casa que ganhou do Ventura, da qual tanto se orgulha. Eu estou indo à corte com o doutor Navarro tratar do problema do Inácio. Mas ela não me acha a altura de ser sua hóspede. E se não pode me hospedar, conviver comigo na mesma casa deve ser um martírio. Por isso vá embora daqui. Mas elas uniam. Coloquem todos os pertences dessa mulher dentro de um baú e joguem no terreiro. Até que consiga transporte para bagagem e para si mesma. E que consiga meios de se sustentar na bonita casa do catete. É claro que ela vai me prestar chave. Foi um mal entendido. Ela sequer teve a humildade de pedir. Ordenou! Entrega a chave da mina. Mas que situação absurda! Você cale a boca aí se não se imprometa que mais absurda ainda é a sua situação aqui dentro. Espera, calma. Eu não quero me acalmar, Abelardo. Eu estou farta da prepotência e do egoísmo de sua avó. Todos se mobilizando para ajudar o Inácio e ela, como sempre, colocando suas picuinhas acima de tudo. Entrega a chave da mina. Está sendo expulsa dessa casa tarde demais até. Se não é capaz de colaborar, que fique bem longe dessa casa. Faz o que? Mentira, Bernardo! Acho que tenho como defender a minha avó. Jumira, Rosário, por favor. Subam para a sala com a armação. Um momento. Eu gostei do cuscara chave. Queria muito ter visto o Saidalina com a rapinha nas pernas. Ah, ela ficou desmoralizada na frente de todo mundo. É por causa de donos como esse que a gente... Ela não é a nossa dona. Você ainda está com aquelas ideias que estou ajudando. Já lhe confessei, Rosário. Eu andei falando com o Quilombola. Eu tenho pensado nisso, sim. Tem muita pressa pelos meus donos, você sabe disso. O Barão, que sempre foi bom. Agora a Dona Esté. E os Sinzinhos, que nem se fala. Mas o Quilombola tem razão. Todo escravo tem que lutar pela liberdade. A vida é da gente. Não dos outros só porque compraram. A vida não se compra, Rosária. É. Eu passei muitas noites da minha vida pensando nisso. Conheci escravo que fugiu e encontrou a liberdade. E escravo que fugiu, encontrou castigo e até a morte. Eu gosto muito de você, Cristóvão. Por isso eu tenho medo. Eu desejo a liberdade, sim, Rosário. Mas prezo muito a minha vida. Eu só quero que ela seja livre. Agora eu vou ter que ir pra cidade. Mas eu vou pensando em tudo que você me disse. É. Não vai pra Lida hoje? Não. Sua pelada me liberou. E vai fazer o quê? Nem pra você eu posso contar, Rosária. Não. 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 Amém.